Olá, que bom você aqui novamente. Vamos hoje para a nossa aula de geografia. Abra a sua apostila e acompanhe as explicações com a professora. Até mais! Hoje, nossa aula de geografia, módulo 11, a localização do Brasil. Os 26 estados e o Distrito Federal, que estudamos há pouco, estão localizados no Brasil. E o Brasil, onde será que está localizado? Será que tem vizinhos? Quem são eles? Aqui, na sequência, nós vemos a música Hora Bolas. Você pode ouvir e consultar depois na internet. A música diz... Está na América do Sul, no continente americano, cercado de oceano e das terras mais distantes de todo o planeta. E como é o planeta? O planeta é uma bola que rebola lá no céu. Aqui, nessa música, nós podemos ver alguns espaços que nós já estudamos. Nós já estudamos as moradias, né? Onde ele mora? Mora lá naquela casa. Nós já estudamos os tipos de casa, né? Nós estudamos a rua, né? Nós estudamos os bairros, nós já vimos sobre esse assunto. Nós estudamos também sobre a nossa cidade. Hoje, estudamos a floresta e o Brasil. Tudo isso já foi objeto de aulas anteriores. Trocar ideias, um. Você já tinha ouvido falar da América do Sul? Com certeza, sim, né? A professora já falou na sala de aula várias vezes. A professora já explicou, inclusive, que a América do Sul tem esse nome, porque está localizada na parte sul do continente americano. Número dois, na América do Sul, existem outros países além do Brasil. Você sabe quais são eles? Sim, tem vários países, né? Anote aí no seu caderno. A Argentina, o Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Número três, observando o mapa político da América do Sul, a seguir, responda. O que separa o Brasil de seus vizinhos? Você vai observar o mapa político da América do Sul e vai perceber que o que separa o Brasil de seus vizinhos é uma linha. E o que significam essas linhas? As fronteiras que nós vamos estudar agora. As fronteiras brasileiras. Você já aprendeu que nos mapas, as linhas que delimitam os municípios são chamadas de limites. E as que separam os estados são chamadas de divisas. Elas demarcam onde começa e onde termina um determinado território. Agora você vai estudar outro tipo de linha demarcatória existente nos mapas. As fronteiras, ou seja, as linhas que separam os países. Observe as fronteiras brasileiras no mapa da América do Sul. Olha aqui, ó. Aqui é o Brasil. E esta linha aqui, a fronteira. O Brasil é um país localizado na porção sul do continente americano. A América do Sul, juntamente com mais 11 países e a Guiana Francesa. Continente é a extensa área de terra, geralmente cercada por oceanos e mares. A Guiana Francesa não é um país, por isso que aqui está dizendo 11 países e a Guiana Francesa. A Guiana Francesa é um departamento ultramarino. É um território situado do outro lado do mar, que pertence à França. Você sabia? O Brasil é o maior país da América do Sul e o quinto maior do mundo. Apenas Rússia, Canadá, China e Estados Unidos têm área maior que a do nosso país. Por essa razão, ele tem fronteiras muito extensas. São cerca de 23 mil quilômetros entre fronteiras terrestres e marítimas. Quase 16 mil quilômetros de fronteiras terrestres com os países sul-americanos. Cerca de 7 mil e 400 quilômetros de fronteiras marítimas no Oceano Atlântico. Atividade 1. Utilize seu atlas geográfico para fazer o que se pede no mapa da página 180. Pinte cada país de uma cor. Lembre-se, a cor azul só pode ser usada para representar rios, lagos e mares. Complete a legenda do mapa. Então, aqui neste mapa aqui, lembra? A professora já explicou e vou falar novamente. Aqui é a legenda. Então, Brasil. Da cor que você pintar o território do Brasil, você tem que pintar aqui o retângulo da legenda da mesma cor. Argentina. Da cor que você pintar a Argentina, você tem que pintar aqui o retângulo da legenda da Argentina. Faça o seu mapa bem bonito e tire uma foto e envie para a professora. Letra C. Que países não fazem fronteira com o Brasil? Você vai observar lá no mapa e vai ver que os países que não fazem fronteira com o Brasil são Chile e Equador. Número 2. Dê um título para o mapa. Você deve escrever acima do seu mapa o título, que será América do Sul Político. O título do mapa, primeiro vem o nome do lugar e depois o tipo de mapa. Por isso que é América do Sul Político. Atividade 3. Coloque a rosa dos ventos em transparência no ponto indicado no mapa. Observe as fronteiras brasileiras e anote os países e oceanos que se localizam. Localizam ao norte, ao sul, ao oeste, ao leste, ao sudoeste e ao noroeste. Na sequência, a professora coloca a correção. Número 4. Em relação à América do Sul, responda. Que oceano se localiza ao oeste? Letra B. Que oceano se localiza ao leste? Oeste. Você sabia? O país que tem a maior extensão de fronteira com o Brasil é a Bolívia. 3.100 quilômetros. Que faz limite com os estados de Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A seguir vem o Peru, com 2.700 quilômetros. Fazendo limite com os estados do Amazonas e do Acre. A menor extensão de fronteira é com o Suriname, 593 quilômetros. Que faz limite com o Pará e o Amapá. Já a Argentina, apesar de não ter uma fronteira muito extensa com o Brasil, faz limite com todos os estados da região sul. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Num total de cerca de 1.200 quilômetros. Página 183, trocar ideias 2. Observe o mapa político da América do Sul, lá na página 180, e responda. Qual é o ponto mais ao norte do Brasil? Em que estado ele se localiza? E você sabe qual é o nome desse lugar? Letra D. E qual é o ponto mais ao sul e ao leste e ao oeste? Ok? Faça suas atividades com capricho. A professora está à disposição para esclarecer suas dúvidas no WhatsApp. Espero que você tenha gostado da aula. Até mais! E aí E aí E aí E aí